A Arte de Fazer Amigos apresenta Mamãe Bebê, sua revista na TV. Mamãe Bebê, sua revista na TV. Está aqui hoje com um convidado especial para falar sobre um assunto que eu prometi a semana para você, mamãe. Semana passada eu prometi para você, mamãe, que é sobre um problema que assola 99,9% das mulheres neste país e no mundo, que é a tal da celulite. Você que já tentou cremes, já tentou de tudo, dietas, academias, massagens, enfim, tudo, e não conseguiu tirar aquela casquinha de laranja da perna, do corpo, que é terrível, o Oscar está aqui hoje para dar uma dica incrível. Oscar, tudo bom? Tudo bem. Eu quero, então, que você explique para essas mulheres maravilhosas qual que é a dica contra a celulite. Isso, contra a celulite. Quer dizer, vocês mulheres já conhecem a maioria dos tratamentos que tem para a celulite, que são esses normais com luz, com sucção, com radiofrequência, mas vocês podem reparar que vocês fizeram e voltaram novamente. Quer dizer, então eu vou explicar um pouco para vocês a parte da estrutura, como é formada a celulite, para vocês entenderem o porquê que não resolve isso. A celulite, ela é formada, imagine que você tem um monte de travesseiro, pequenininho, na nádega, na perna, nas regiões que formam a celulite. Então, esses travesseiros são amarrados um no outro, como vocês podem ver no desenho aí. Então, o que acontece? Quando o travesseiro cresce, ele repuxa para baixo. Toda essa estrutura, então a pele afunda. Então, a pele afundando dá esse aspecto de casca de laranja, esse aspecto de queijo suíço que é muito feio. Então, isso aumenta durante o quê? Durante quando você é jovem, toma pílula anticoncepcional, quando você engorda, ou fator hereditário, ou com o aumento do estrógeno durante a gravidez e a lactação. Então, são ligados ao estrogênio isso. Então, a única maneira que você tem o resultado visível e ele não retorna mais, são as subsisões. Quer dizer, a subsisão pode ser feita de duas maneiras. Ou com uma agulha especial, que você vai e rompe essas fibras que tracionam a pele para baixo. Então, se você rompe, a pele volta. E a outra maneira que você tem é com fio metálico, que você passa, como você está vendo aí no vídeo, você passa esse fio e vai com movimento de zigue-zague, puxando, ele vai rompendo todas essas trabéculas que são a fibrose e o tecido solta e volta para cima. Quer dizer, mas sempre você vai ter a gordura. O que você soltou foi aqueles fios que estavam puxando o teu tecido para baixo. Então, sempre com uma forma invasiva, que pode ser feita em consultório. Não precisa de sala de cirurgia. Tá. Oscar, essa é a única saída para resolver isso? É muito caro esse tratamento? É simples ou não? O tratamento é simples, mas o tratamento tem que ser feito com uma pessoa que tem o conhecimento e que foi treinada para isso. porque ela é uma microcirurgia. É uma cirurgia pequena, pouco invasiva, mas ela é definitiva. Se você tem um corpo e você vai manter aquele corpo, você faz o procedimento e esse procedimento elimina essa imperfeição. Mas não é que você não tenha tendência. Você pode, se você engordar, ele vai dar fibrose de novo e vai repuxar a pele de novo. Ah, isso daí não é definitivo. A pessoa tem que continuar fazendo massagem, continuar... Não, não, não. Não é massagem. Ela tem que continuar no peso dela. Ela não pode aumentar o volume. Toda vez que ela aumenta o volume, tem fibrose puxando para baixo. Ah, por mais que ela rompa com essa fibrose, tem outras... Isso, vão criar novas fibrose. Ah, então está aí dada a dica para você. Caso você queira tirar mais dúvidas a respeito desse assunto, ligue para 3013-0010. Deixe seu nome, seu telefone, que na hora, se o Oscar ou a produção não tiver como atender você para levar essa resposta até você, nós voltaremos a responder depois. Pelo programa, pelo site, pelo e-mail, produção, arroba, artedefazeramigos.com.br. Um beijo e até depois. Obrigado, Oscar. Até semana que vem. Até semana que vem. Faça a melhor escolha. Premium ASEC Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entrega sob consulta. Vestuário, edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. E SOS Costura. Tingimento especializado. Premium ASEC Lavanderias. Visconde de Nacarum 371 Centro, em frente à Rua 24 Horas. e Nicarágua 461 Bacacheri. Processo ecologicamente correto. 3322 0092. A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. www.fif.com.br IFE sua casa. Linda, moderna, apaixonante. Sua casa vai ficar perfeita. Moderna, apaixonante. Completamente IFE. Em Curitiba, no São Brás e no Água Verde.